Embora Visades e Assobras de Belém seja o livro mais famoso de Walcy Monteiro, não é só a capital paraense que tem suas histórias de arrepiar. Em toda cidade, o recanto da Amazônia, por mais que agitado ou remoto que seja, alguém já ouviu falar ou vivenciou um encontro sobrenatural. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série onde vamos contar mitos e lendas do Marajó. E pra você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Eu sei que eu andei um pouco sumido daqui, mas estou aqui novamente para apresentar pra você as maravilhas do nosso estado. E pra você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Para essa lenda, eu encontrei duas versões. A primeira diz que uma moça muito humilde morava bem na beira do rio Paracauari, que é o rio que banha a frente de Souri. Ela morava bem perto onde é hoje o mercado municipal de Souri e o hotel Marajó. Ela estava grávida do seu primeiro filho e por ele ela tinha muito amor. No dia do parto, ela teve sérias complicações e pediu ajuda para sua vizinha Yara, que veio logo ao seu socorro. O menino nasceu, mas a mãe não suportou o parto e faleceu. Yara ficou muito sensibilizada com a situação e levou o menino para morar junto com ela. O que ninguém sabia era que essa vizinha Yara era, na verdade, a mãe d'água. O menino foi encantado e passou a morar no reino das águas mais profundas do rio Paracauari. Envolvido pelas águas do rio, a criança era vista com a chegada da maré alta e sumia com a vazante. O menino foi crescendo e passou a visitar, com constância, o lugar onde havia nascido, nos pés de uma pacabeira. Ele era muito travesso e adorava pregar peças nas pessoas que passavam por ali. Há muitos relatos de pescadores que, vindos pelas madrugadas das famosas festas da vassoura, do macaco e da cobra, ao passarem perto da bacabeira, se deparavam com um menino saindo do mangue. Alguns relatos que ele até chamava para uma luta marajoara. A grande maioria, a avista ao menino, saia desembestado sem olhar para trás. Outros só sentiam uma pedrada na cabeça e já sabiam quem estava por ali. Não se sabe ao certo se essa história do Pretinho da Bacabeira é verdade, mas até hoje, alguns hóspedes e funcionários do Hotel Marajó dizem que ele ainda aparece por lá quando a maré está de lance, mas só atormenta quem joga lixo no rio. O Pretinho da Bacabeira Era um ser místico que vivia nas redondezas do garapé da Bacabeira, o negrinho que diziam que vivia com a sua mãe d'água. Tinha um temperamento muito forte em relação às pessoas que faziam coisas erradas. Acontece que o Pretinho não era de muita conversa. Todas as pessoas que passavam por aquele local não poderiam falar nada contra ele, pois se fizessem, receberiam bofetões que chegavam a derrubá-las. Mas para que você venha a entender toda a história, nós vamos voltar a algumas décadas na cidade de Sori, conhecida como a capital do Marajó, e eu vou te contar como tudo começou. Morava na cidade de Sori, um casal que vieram de Portugal, e logo se estabeleceram as margens do Igarapé da Bacabeira. O marido da portuguesa era fazendeiro na ilha de Marajó, e como a sua fazenda ficava muito longe, o português chegava a ficar mais de um ano sem ver a sua esposa em Sori. A portuguesa era uma mulher muito linda e de pele bem branca, e como sentia falta do seu marido, a mulher começou a se envolver sexualmente com um serviçal bem negro, e depois de um tempo, o inesperado aconteceu. A portuguesa engravidou do serviçal. Quando a mulher deu a luz a uma criança do sexo masculino, a parteira percebeu que o bebê era bem negro, e como o português era branco, claro que ele ia perceber que o filho não podia ser dele. No entanto, a criança não morreu como se esperava. Ele mergulhou no mundo místico das profundezas das águas, sendo adotado assim pela mãe d'água, que apresentou a ele todo o reino das águas místicas da Amazônia. Assim a criança foi se desenvolvendo, até chegar o tempo de fazer o seu próprio palácio no fundo do Igarapé da Bacabeira, localizado em frente da praça em Angaíba. Nesse Igarapé, até pouco tempo atrás, existia uma bacabeira, e esse outro oco existia um oco, que falavam ser morada da criança. E como o menino era negro, ficou conhecido como o pretinho da bacabeira. O Igarapé da Bacabeira ia até o meio da praça do abacaxi. Era aterrado, mas tudo caía. Os moradores diziam que era o pretinho da bacabeira que derrubava o aterro. Durante muitos anos, os prefeitos da cidade tinham que aterrar o Igarapé para não chegar perto das casas da coabe, pois na terceira rua, próximo à praça do abacaxi, não passavam veículos motorizados devido à rua ser cortada pelo Igarapé. Aconteceu que o pretinho não era de muita conversa. Todas as pessoas que passavam por aquele local não poderiam falar nada contra ele, pois se fizessem, receberiam bofetões que chegavam a derrubá-las. Certo dia, o homem que tinha chegado da pesca já tarde da noite estava fumando um cigarro despreocupado, quando foi convidado pelo pretinho da bacabeira para ajudá-lo a puxar uma canoa. O pescador de nada desconfiava. Ficou bravo com o garoto por estar de madrugada na rua. Foi quando sentiu um tapa no rosto, outro e mais outro e mais outro. Com muitas dificuldades, conseguiu se levantar, mas logo pegava outro tapa. O pretinho era muito ligeiro, já cansado e machucado, o pescador foi para a casa ferido. O igarapé da bacabeira foi aterrado, na gestão de um prefeito que levou um pajé até o local e pediu licença para o pretinho da bacabeira para aterrar o local. A bacabeira desapareceu, mas o pretinho ainda existe e faz sua morada perto do apirro. As pessoas que acreditam no pretinho jogam garrafas cheias de cachaça e no outro dia encontram a garrafa lacrada e vazia. A bacabeira